Galega, Tita e Galego, Tita e Galego, Tita e Galego, Tita e Galego, aqui, Clube e Bola 15, vamos, é o Clube e Bola 15, Tita e Galego, Tita e Galego, vão gravando a terceira empatia, torneio da Galeiga, vamos para aqui, tem um minutinho Galego, vamos chamar um pouquinho, pode jogar! Agora o Tita Tá na jogada Tá na jogada O canal do Recanto do Neu da Galeiga Tão bola quinte do Abraíso O Galeiga jogou um balão, hein? O Galeiga jogou um balão Quase que matava Mas não matou Mas tá com o Glamato 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 Vê o que o Galeigo faz É louco, Galeigo Mas o jogo tá bom O jogo dele tá bom Vamos ver o que o Tita faz Primeiro ainda Fez o Galeiga jogar Ele tocou na boca Mas errou Agora é a vez do Tita jogar Tita colocou na boca Suicidor E o Galeiga jogou E o Galeiga pode ter ganhado O Galeiga jogou um balão E o Galeiga jogou um balão E o Galeiga jogou um balão E o Galeiga jogou um balão É o canal Sinuque do Recanto Direto do Galaquins Do Abraíso Torneio da Galega Tita de Galego Tita Saiu, não matou nada, deixou a bola tá muito fácil. Chita matou muito, não deu pra matar. E não deu pra matar. O vento não deixou a bola cair. A descair do vento é alguma coisa. Mas tem que ir no rio. Ele quer muito rio. Chita matou um lá. Agora vai pro jogo. Dona morreu aqui. É, cara que matou. Matou bem. Vai tentar, mas pega essa que derrou. Pega a outra e fica... Uma, uma, uma. Que tá preso no meio da outra. Uma, duas, não sei. Não dá pra ver a outra bola. É, tem três bola ainda. Quinta. Tem só que vai matar uma, mas fica só com uma. Uma, duas. E duas. E duas. Uma, duas. Não vai parar. Não sei, só assim, essa liga. Não, não. Essa é sucks que é tua. Pra ser, não vai ficar melhor. Hum. Ai, é esse eu, o Galega vem, ele, que joga em! Caramba! É o canal Siluquinha do Recâmbio Direto do Bola 15 do Aparaíso Torneio da Galega É, o Galigo Não sei não, acho que ele tentou descolar Mas aqui ele fez não Lembrando que 2x0 passou de fase, hein? Torneio da Galega Paroim Escolha da... É, escolha É... Não esperava essa, hein? Aqui, né? Quase a bola saiu Ainda não esperava Veio o Galego jogar Matou É... O canal Siluquinha do Recâmbio O Galego tinha uma jogada boa Não esperava que ele fez uma jogada Ele fez uma jogada de outro jeito, ele jogou Fala é feita 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 É... O GalOC autor é o Galego, ele tem direito Fala é feita Agora ele tá no mesmo Fala é feita É... Fala é feita 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 eu vejo que o Galego ganha ganhou, vamos ver o que ele faz agora ele não tem jogo para ganhar do Galego não ele não tem jogo para ganhar do Galego não o Galego segura a bola aqui que o Galego ganha né, segura a bola o Galego é porque joga o jogo cinza olha aí ó jogou bem esqueci o nome dele, é o não lembro agora, ou um ou outro não vai dentro ou vai fora errou não sou ô Galego não vai dentro ou vai fora assim você voa Galego se ele matar lá vai matar sim com certeza e puxou para cá e não vai mas não mata não mata não eu estou sabendo que não mata mata sim jogador que a gente conhece mata não é ei 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 fala aqui para o canal Sinu... passou de fato tita Domingoni, um abraço aí para a galera Domingoni canal Sinuquinha do Recanto obrigado Galego obrigado Galego chamei o Galego de 15 dias Galego também foi tchau tchau